Olha aí pessoal, tô aqui no curral do Dinho, veja aí os animais que tá aqui, certo? Olha aí, ok? Vejam aí, olha, tem 12 né Dinho aqui, olha, 1550 pessoal, aqui ó, 1550, 1800 garrotas aí, olha, ok, olha aí Esse zotar aqui Dinho já tá vendendo, né? Não, tá vendendo, olha, 3,200 aparelho, 3,200 aparelho pessoal aqui, viu? Esqueceu que fazia galerinha aqui, tá vendo? Contato? 999526600, é isso aí Dinho, valeu? Olha lá assim, vamos se inscrever no canal aí e ajudar, com certeza, é isso aí, vamos lá Pessoal, tô aqui em mais um curral, vejam só, olha aí ó Os animais que estão aqui, olha Eita Tem esses outros aqui, eu não sei se tá vendo, também tô filmando Olha aí ó, beleza Ô Júnior, como é que tá aqui? Os valores, pode dizer? Pode dizer, dê aí É 1900 aí 1900, né? Certo, aqueles ali também É, tem esses ali Quantos esses ali? Homem de preço Homem de preço, né? Beleza, deixa eu contar, Tinho, por favor? 87, 96, 76, 41, 48 Valeu É isso aí pessoal, e vamos lá Pessoal, tô aqui em mais um curral Olha aí ó, os animais que estão disponíveis pra venda Filmarei em seguida, perguntarei os valores, ok? Olha aí ó Esse aqui tá bem, irmão? É Certo pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí os valores Tem 16 aqui nesse de cá Certo, tem 16, né? Aqui nesse de 16 é 1850 Certo Lá não Apoio lá e cair pra cá Chega rápido por aqui E os de lá, Ivan? Os de lá é a 2100 2100, né? Certo Beleza, olha aí pessoal Contato Ivan 87, 998, 18, 49, 37 Certo Olha aí pessoal Curtam e compartilhem, ok? Vamos lá pessoal Vamos atrás do conteúdo Olha aí pessoal Olha aí 3,600 pessoal Aqui viu Tá 3,600, ok? Vamos lá Pessoal Eu tô aqui no curral de Tonho Olha Vê aí Os animais que ele trouxe Tá dando uma rodada aqui no gado Vamos lá nos informar do valor Beleza Beleza Vamos lá Manda esse outro pra cá Pô, aí Vê aí pessoal Filma Andar aqui do outro lado Olha É do curral Olha Olha E olha 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 aí pessoal Olha aí Bom dia Tonho Pode me informar Pode me informar Alguns valores Tonho Por favor A partir de 1,500 Pessoal Aqui Certo Ok Ok Olha aí pessoal Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo aí Beleza? É isso aí pessoal E vamos lá Obrigado Tonho Obrigado Vamos seguir Olha aí pessoal Estamos aqui no curral de Isaac O pai de Ivan Olha os animais que ele tem aqui pessoal Vejam só Olha aí O que ele leva essas duas Essa e essa Aí eu faço três e duzentos Beleza? Olha Tem uns aqui deitados pessoal Vejam aí Certo Quiser pessoal Algum desses bovinos aqui Entre em contato com o Ivan Viu? Ele acabou de passar os valores aí Do curral dele Certo? Mas o mesmo contato serve Para esses animais aqui Olha aí Olha aí Tá vendo? Ele tá negociando aí Tem essa Olha aí Olha aí Pode dizer os valores Por favor senhor A Pajarduvia é a 1700 E os bezerrinhos é a 1350 Ok É isso aí pessoal Tem 16 bezerro macho Tem 16 bezerro macho aí Viu? É isso aí Curta, compartilha E vamos lá Olha aí pessoal Olha Bom já pessoal Tropado aqui os animais dele Olha Pessoal O rapaz aqui Tá vendendo essa bezerrada ali Viu? A 1500 O Vicente tá tentando Negociar ali Com ele Por 1300 Mas ele Não quer Ok pessoal Esses aqui Não sei de quem é Então Vamos lá Olha aí pessoal A 3000 aqui Fêmea né Olha aí É de João Viu? João de Laulinda Aqui pessoal Parece que o maior ali É de 3 Viu? Aí é tudo fêmea Aí Certo? Vamos lá E aí Pode? Pode fumar Fica aí enquanto eu faço o vídeo Por favor Pode ser? Pode Olha aí pessoal Tá quanto senhor Por favor A 1300 A abzerrada marcha 1700 as fêmeas Viu pessoal É isso aí Valeu Obrigado Viu? É isso aí pessoal Curto compartilho Vamos lá Olha aí Simbora Ó pessoal Tô aqui em mais um curral Vejam só os animais que estão Olha Certo pessoal Do senhor ali Olha Olha aí E aí É isso aí É isso aí pessoal Esse outro Tá ali É do senhor Tá bem Olha aí pessoal Cenelor pintado ali Sensacional pessoal Vejam aí Aí sim Viu Aí Senhor pode me informar Alguns valores Por favor Essas garrotas aí É 100 mil 100 mil Garrotas aqui Viu pessoal Seminação Só tem um ano De idade Se você ver Ela é essa Ok Certo Só tem um ano De idade Vai dar um giro Aqui viu pessoal Vê aí Só tem um ano Aí Tá vendo Olha que top Pessoal Contra a idade dela Aqui A idade dela Olha aí Olha aí Janeiro de 2023 Um ano Um ano pessoal Vê aí E esses outros aqui Essas aí são as biseiras São as biseiras aí pessoal Vejam aí Olha aí A mil setecentos e cinquenta A mil setecentos e cinquenta Ok Olha aí E por último Os Neló Olha ali Tem um garrotas Empaturas Ok Tá certo Vai dar um giro aí pessoal Pra vocês verem melhor Ok Olha aí Sensacional pessoal Sensacional E aí Muito bom pessoal Muito bom mesmo Os pintados aí Os pintados aí é a quatro mil A quatro mil os pintados E o branco é a quatro e quinhentos Ok O senhor quer deixar contato É oito sete Nove oito zero oito Oitenta e cinco e cinquenta Falar com Roberto Melo É isso aí pessoal Valeu Obrigado viu Pessoal Curta, compartilhe Inscreva-se no canal E vamos lá pessoal E vamos lá Vamos lá E vamos lá Obrigado.